Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Por tua chaga, Senhor, fomos curados, por tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, ó Cordeiro, imolado, perdão derramado, tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por teu imenso amor, hoje somos curados. É domingo, dia do Senhor, e eu quero convidar a todos para rezarmos o terço da Santa Echagas. Chagas dolorosas e gloriosas. É dia do Senhor, e sem dúvida, esta devoção muito nos ajuda a dizer obrigado, Senhor, pela semana que passou. Obrigado pelas graças recebidas, mas ao mesmo tempo, abençoe, Senhor, a semana que começa. A semana que vamos viver. Que tudo aconteça segundo os teus designos, a sua bondade. Por isso estamos aqui para rezar o terço das Santa Echagas neste domingo. E eu convido você a ligar 041-321-6060 e deixar o seu pedido de oração. Missas serão celebradas, adorações serão feitas. 41-321-6060 ou vai no aplicativo, também pode fazer o seu pedido de oração. Vamos juntos rezar? Joelho dobrado, coração contrito, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nesta primeira dezena de Jesus das Santas Chagas, nós contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como língua de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos rezar esta dezena por todos os sacerdotes e vocacionados. Sugiro que você reze pelo Padre da sua paróquia. Diga o nome. O nome do Bispo da sua diocese. Mas é claro, rezemos por sacerdotes do mundo inteiro e pelas vocações. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na segunda dezena do Terço das Santas Chagas, contemplamos o discurso de Pedro inflamado pelo Espírito Santo que converteu cerca de 3 mil pessoas. Então Pedro, que aí estava com os outros 11 discípulos levantou-se e falou em alta voz Homens da Judéia E todos vocês que se encontram em Jerusalém compreendam o que está acontecendo E prestem atenção nas minhas palavras Com muitas outras palavras Pedro lhes dava testemunho e exortava dizendo Salvem-se dessa gente corrompida Os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo E neste dia Uniram-se a ele cerca de 3 mil pessoas Rezemos Por todos os portadores De necessidades especiais Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas. Na terceira dezena do Terço das Santas Chagas, nós contemplamos a cura do homem coxo de nascença, pelo Santíssimo Nome de Jesus. Então Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levante-se e comece a andar. Depois Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Rezemos na intenção de todos os desempregados. Pedindo a Deus, nosso Senhor, para que não se sintam abalados devido ao problema de vida financeira. Que perseverem, unidos em oração e que as portas se abram para o emprego. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, neste domingo, contemplamos a conversão de Paulo. Durante a viagem, quando estavam perto de Damasco, Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, sou Jesus, a quem você está perseguindo? Agora, levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Vamos rezar esta dezena, pedindo uma gota do preciosíssimo sangue sobre todos aqueles que estão com doenças graves e crônicas. Jesus, Jesus, que cure o câncer e outras doenças que estão causando tanto mal. Você está sofrendo com uma doença física? Peça a cura em Jesus. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Amém. Misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Nesta quinta dezena do Terço das Santas Chagas, neste domingo, contemplamos a pregação dos apóstolos por todos os cantos da terra. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus se aproximou e falou, toda autoridade foi-me dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Rezemos na intenção de todos os que estão sofrendo com problemas emocionais, ansiedade, depressão, angústia. Que Jesus, pelas Suas Santas Chagas, derrame uma gota do preciosíssimo sangue e cure deste mal que tanto faz sofrer. Rezemos. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, é domingo dia do Senhor e como eu gosto de pensar, é o momento de dizer obrigado Senhor pelas graças que recebi. Mas, mesmo os momentos difíceis, obrigado Senhor, porque eu pude contar com a sua presença. Exatamente por isso, quero lembrar a você que a obra Evangelizar é Preciso está 24 horas com você. Não descansa, TV, rádio, redes sociais, missas, adorações. Bom, que tal você fazer parte desta obra? Digo, a nossa obra Evangelizar é Preciso, ela é missionária, ela é evangelizadora. E você pode se tornar um missionário, um evangelizador, fazendo a sua contribuição. Com a sua contribuição, você é um missionário evangelizador. 041-321-6060. Você pode ligar, falar com nossos atendentes, ou você vai no aplicativo, ou você vai também no WhatsApp. Obrigado por quem nos ajuda e você que ainda não faz parte, seja fiel, colabore todo mês. Nós temos um mundo a evangelizar e lembrar desta pessoa que está viva e ressuscitado. Jesus, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. Conto com a sua ajuda. Deus os abençoe. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. E vamos juntos rezar com fé, com fervor, profunda confiança. O quinto dia da novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções. 413-221-6060. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo, Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Queridos filhos e filhas, vamos agora escutar este testemunho e deixar que Deus nos fortaleça na fé e na confiança de que Deus é o Deus dos milagres. Acompanhe. Eu tinha um negócio que me atrapalhava a minha visão. Eu já vinha assim, sofrendo com um pouco de visão. Mas ontem não era o que sofria da minha visão. Eu fechava meu olho para me concentrar na minha oração e vinha aquele negócio assim que trancava, como se fosse um óculos. E à tarde, quando o padre Renato estava dando a palestra dele, ele dizia que era para Deus deixar tocar, que era para sentir o toque de Deus. E aquilo me incomodava muito. Eu não tinha mais visão, eu não enxergava mais nada. Foi onde que eu passei a mão nas minhas vistas e eu sentia aquela coisa que comprimia, que me segurava. Eu passei por três vezes, eu fiz três vezes. E não teve mais nada. Não teve mais nada disso. A minha visão ficou limpa. Eu enxergo para ler qualquer letra pequena que eu não conseguia mais. Eu estava assim, bem debilitado nessa parte. E essa foi a minha graça que eu estou aqui falando agora. Confirmando agora. Graça recebida, graça testemunhada. Toca o Senhor e o sacrifício. A obra evangelizar, ela atinge o Brasil inteiro. E pelas redes sociais, os aplicativos, o mundo inteiro. A devoção cresce. Por isso, saiba mais da obra agora através dessa matéria. Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra a evangelizar. Somos seus devotos, cumprindo um dos nossos carismas. É grande nossa esperança de um mundo novo, pois Maria é a mãe do Salvador da humanidade. Nossa Senhora do Carmo, nos protege com seu manto sagrado e nos conduz ao seu Filho Jesus. Mãe que com sua graça e santidade do céu, inspira a obra evangelizar. Vamos juntos nessa missão de amor e entrega. Porque evangelizar é preciso. Filhos queridos, povo amado de Deus. Você, que tal se tornar um colaborador, um evangelizador, um missionário da obra evangelizar é preciso? Isso mesmo. Colaborador, evangelizador e missionário. Porque quando você colabora, você está possibilitando que a palavra de Deus seja propagada, o evangelho seja levado, que as famílias sejam confortadas. Torne-se um associado. 0 operadora 41-321-6060. Ligando 41-321-6060 no WhatsApp ou no aplicativo da obra evangelizar. Espero o seu contato. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.